A coordenadora do Lar de Idosos da Câmara Municipal da Praia considerou que lidar com terceira idade é tarefa nobre e desafiadora. Maria do Carmo adiantou que o Centro de Emergência para a Terceira Idade assiste diariamente cerca de 125 idosos de diferentes comunidades do município. A terceira idade é uma idade bela e considerada como sendo uma das melhores fases de vida. Entretanto, lidar com os que se encontram nesta fase é uma tarefa nobre e desafiadora, considera a coordenadora do Lar de Idosos da Câmara Municipal da Praia. O nosso desafio maior que eu tenho é estar preparado para lidar e para perceber a situação de cada um de quem é idoso. É uma tarefa desafiadora. Uma tarefa desafiadora é que tem que ter muita paciência, dedicação e, sobretudo, muito amor. Para não poder oferecer toda segurança e conforto que às vezes necessitam. E também não tem que estar ciente nesse comportamento. Nesse comportamento e compreende também transtornos de, hoje em dia, ansiedade, solidão, depressão e, principalmente, associada à vida. O Centro de Emergência para a Terceira Idade assiste diariamente cerca de 125 idosos de diferentes comunidades do município, dos quais 15 são internos. Esta responsável diz que as principais caixas dos internos, principalmente das cadeirantes, têm a ver com problemas de tensão arterial e insónia, próprios da idade, porém controlados. O Centro é um centro de emergência para a Terceira Idade. Quer dizer, da resposta, a população idosa que tem suporte familiar, ou seja, que tem um vínculo rompido com familiares. Por exemplo, não tem pessoas que habitam ali, não tem 15 pessoas, de momento que reside ali na cena. E é que se casa. Eles têm cuidados de gênero, eles têm cuidados de alimentação, cuidados de saúde. A lidar com um orçamento à volta de 400 contos, só para despesas básicas, o centro, de acordo com esta coordenadora, tem conseguido dar resposta à problemática dos idosos em situação de vulnerabilidade social. Ali, todo o custo é suportado para a Câmara Municipal da Praia. Não tem parcerias de instituições, lojas, pessoas individuais, universidades. Graças a Deus que eu tenho estado da falta. Nada. Aqueles 125 refeições que luta diariamente, até sei meio dia, pontual meio dia, para diferentes comunidades. Maria do Carmo assegurou que os idosos do centro sentem-se confortavelmente bem acolhidos em casa e em família.